Olá galera, eu sou a Cris, para quem não me conhece, hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que a gente está fazendo na nossa van. O tempo está um pouquinho nublado, então pode ser que a imagem não fique 100%, mas vamos lá ver o que o Laércio está perguntando. Antes disso, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aqui o like, compartilhar com seus amigos e ativar as minhas para receber todos os nossos vídeos. Aqui o Laércio, né, como sempre encalorado. Com muita tristeza. Por que você está triste, conta para o jeito. Tem que fazer um negócio que eu não queria fazer, mas devido a situação, a nossa van, aí eu estou tirando os adesivos e tal. Vamos deixar a nossa van de caber nova. Vamos tirar os adesivos, porque vamos parar que essa... A nossa van não vai mais ser utilizada para venda de... Acho que nós vamos vender ela. Ah, dá quando se mentir, eu sei. A verdade é a seguinte, eu estou tirando os adesivos aqui, que quando nós fizemos adesivos, a Cris disse, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Vamos fazer rosa, ele não quis fazer rosa. Aí eu disse, não, vamos fazer assim com preto, que fica um negócio mais discreto. Aí aquele negócio, quando chama muita atenção, atenção, a pessoa, olha, quando vê alguma coisa escrita e não consegue identificar direito, também vai olhar, né? Mas agora o pessoal está dizendo, ah, eu vi uma van passar, eu acho que era de vocês. Não tem, eu disse, não consegui, se leu, ela está adesivada, ah, eu não consegui perceber. Então agora, então agora nós vamos tirar esses adesivos em preto. Vem cá, mostra aí, pra quem ainda, né? Não conhece, a gente adesivou assim pra... Ficar mais discreto, lá eles não gostaram de chamar atenção, eu já sou mais o chamativo, né? Mas... Aí, agora, nós vamos botar um mais discreto, ainda. Nós vamos botar esse aqui na porta. E vamos mandar foto pra aquele cara que disse, ah, eu vi você, eu acho que era você, vamos mandar foto. Nós veio ter feito luminoso ainda, né? Agora ele não. Agora, agora está aí, ó. Esse vai na frente, e esse aqui vai nas portas, aqui assim, ó. Agora é impossível que ele vai passar e não vai ver. Né? Então é isso aí, acompanha o quê? Como que a gente vai colar, começa o processo. E depois, pra ver como é que vai ficar. O colar eu acho que não... O colar não é muito... Ah, mas eu vou mostrar tudo. Sim, sim, não é problemático. O problema é o saco sempre tirar. Jogo de paciente. No fundo, esse vídeo, ele tem um pouquinho de humor, né? Não, duas funções. Ah. Não, o mostro é que tem, né? Mas o vídeo tem dois objetivos, né? Uma é pra mostrar... Como colar os adesivos, né? É, um truquezinho pra colar o adesivo bem retinho. E o outro é pra mostrar a cara nova, né? Aliás, faltou, faltou... Pô, esqueci de pegar o adesivo lá de cima. Tem um adesivo novo que vai lá em cima no pé também. E tem um que vai lá atrás. Com... Não só em preto, né? Em cores, né? Isso aí. Nós falamos que esse vídeo vai ter duas funções, né? Uma é que a gente vai mudar a cara da... Dá uma mudadinha na cara da van. E a segunda é a dica pra colocar o adesivo. A cara da van ou a cara da besta da tua mulher? A cara da besta da minha mulher. Então, qual é o segredo? Passar bastante spray no pneu. Passar bastante spray no pneu. É o segredo. Tu começou passando spray no pneu. Exercício da paciência, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu conto o pendente pra não precisar responder. Isso aí. Tá. Água com detergente. Um pouquinho de detergente. Uma gotinha de detergente. Pulveriza bem. A superfície. Vê que chique, hein? Ó. Tá listando... Saindo a minha marcação do centro lá em cima. E agora? E agora vamos jogar aqui. Pode tirar de novo a ver. Porque a gente sabe que é mais ou menos aqui assim. Então a gente pulveriza bem aqui. Aí, pega o adesivo. Abre o adesivo e vai jogando o líquido aqui. E daí a gente pode pegar e não cola, né? E eu vou puxando aqui pra ti me ajudar. Isso. Agora tu vai puxando lá. Aí eu vou jogando aqui um pouquinho de... Aonde pega o líquido, não vai pegar... A cola não vai grudar na tua mão. Não vai ficar marca. Barali, barali, barali. Aí, tu pega ele. Coloca ele no lugar. Bem retinho no meio, né? Bem retinho no meio. O Lácio é chato. Ele é perfeccionista nas coisas. Aí o que acontece... Aí, se tu colar direto... Na hora de puxar, tu pode estragar ele, né? Com o adesivo. Assim não. Assim com a água. Então tu pega, ó. Tu pode movimentar ele na posição que tu quiser. Assim também no centro da porta. Aí tu pega uma espátula. De preferência emborrachada. Quem não tiver, pode cortar um chinelo, né? Isso. Havaiana. Havaiana. Tu usa Havaiana e faz uma... E aí tu vem aqui, bem centralizado. Deixar um espacinho embaixo. Passinho assim. Encostar com o asiloso. E aí tu vai... Opa, opa. Não passa muita... Por isso que é bom fazer no sol, né? E aí tu vai tirando o... A água de baixo e fora. Aí nessas curvas aqui, depois... Aqui não vai ter muito problema, tá? Aí tá sendo bem tranquilo, ó. Aí depois a gente passa um... Ó. A espátula de borracha vai evitar que a vez com o adesivo, né? E vai raspando e vai tirando o líquido que fica em baixo. Se precisasse dar uma puxadinha, quando é muito curvada, eles usam um soprador, né? Ou secador de cabelo. Aqui hoje em dia até já vai passar um secador de cabelo. Então tá, então agora a gente passa, ó. Tem um paninho especial. Olha só! Olha, tem que... Comentem o que que vocês estão achando disso. Só não esqueçam de dar like, né? Se alguém passar pela gente. E ver se a adesiva vai conhecer. Por favor, buzine. Mas não é aquela... Como é que é o nome daquele casal que a gente segue ali de Brumenau? Livre, leves e soltos. Livre, leves e soltos. Ele sempre diz assim. O cara passa... Quando ele dá aquela buzinada longa, assim, ó. Pode ter certeza que tu tá atrapalhando. Mas quando o cara começa a dar aquela buzinadinha, assim, ó. Pip, 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 pip. É porque o cara quer te cumprimentar. Então quando passar pela gente, não dá aquela buzinada longa, né? Aquela buzinada aí. Olha, eu tenho que admitir que ficou bacana. Tendo que trocar essas... As lacinhas aqui também, né? Aqui eles estão meio que escolando, né? E aí E aí E E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a carros nova da van A CIDADE NO BRASIL Então, não sei se vocês vão conseguir ouvir bem, né? Porque tá chovendo aqui, então dá muito barulho no telhado. A gente conseguiu finalizar aqui os adesivos, né? Já terminamos de colocar. Sempre com a minha supervisão, né? Porque senão não colocamos os lacinhos aqui na frente para dar um detalhe bem diferenciado. Porque tá uma parte muito morta só com esse adesivo aqui, ó. E aqui do lado do motorista também. A gente colou e trocamos os lacinhos, né? Que estavam soltando. Falta agora ajeitar lá atrás ainda. Que agora nós não vamos fazer porque tá molhado, né? E nós estamos encerrando o dia de trabalho. É... Eu quero só contar umas coisinhas para vocês. É que é uma bateria da câmera. Quanto tempo a gente já tem a mão assim? É... Quanto tempo nós estamos fazendo vídeo? Dois anos? Dois anos. Hoje é a primeira vez que a Cris teve a iniciativa de pegar a câmera para fazer um vídeo. Depois de dois anos. E falta terminar umas partes da plotagem. Como eu falei lá atrás. Vamos arrumar lá atrás. E já vou mostrar para vocês. E ela quer... Vamos encerrar o vídeo. Tá com pressa de encerrar o vídeo. Nós vamos encerrar o dia de trabalho. Porque tem mais adesivo para colar e mais coisa para arrumar lá. Então não tem essa folga de encerrar o vídeo hoje. Só o dia de trabalho, então? Só o dia de trabalho. Mas eu posso pedir para eles curtir e comentar e compartilhar? Não deve, né? Aliás, não foi pedido ainda, né? Eu pedi no início do vídeo. Quando eu fiz a abertura, eu fiz a abertura sozinha. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente sempre está... A gente está com 1.730 inscritos. E graças a Deus. Sempre aumentando um pouquinho. O pessoal está comentando nossos vídeos. Mas ainda. Nós temos uma margem de percentual muito alta. Sabia? Eu estava olhando ontem. 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas. Então. Vai lá, se inscreve no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações, né? E... Compartilhe com os seus amigos. Se você gosta de nossas ideias. É, deixa um comentário. Deixa um comentário para ver se estão gostando do vídeo. Se a gente precisa mudar alguma coisa ou não. Críticas também são sempre muito bem-vindas, né? É. Críticas sempre são bem-vindas. Não é o que a gente vai fazer, né? É brincadeira, hein? Mas é isso aí. Por hoje é isso aí. Está acabando a bateria da câmera. Amanhã a gente continua e vai mostrando para vocês. Bom dia, minha gente. Hoje estamos num outro dia. Vamos dar continuidade à nossa colocação dos nossos adesivos, né? Já vou mostrar o Lércio aqui para vocês, que já está começando a preparar as coisas. Antes disso, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar as minhas para receber todos os nossos vídeos. E vamos lá. Bom dia, meu amor. Bom dia. Já nas preparativas. Mais um dia com quase 30 graus. Muito calor. Vamos ver se hoje a gente finaliza, né? Uhum. Chegaram ontem, né? Nossa, aqui atrás, né? Hoje a gente vai alterar aqui, né? Vamos botar um pouco mais de colorido na nossa vã. A gente vai tirar esses adesivos aqui e colocar eles de colorido, né? Uhum. Também botar o nosso arroba aqui em cima. Aqui. E vamos colocar também. Aqui em cima, né? Isso. Lá no pé também a gente vai colocar. Para você dar um... Ah, e também terminar de trocar aqui. Eu já tirei aqui, ó. Essas fitinhas aqui que eu já comecei antes de estar levantando as pontas. Vamos substituir esses aqui também, igual a gente fez nas pontas. Só vamos achar uma sombra para fazer, porque está complicado, né? Uhum. Então tá. Então vamos começar pelo começo? Não, pelo fim. Vamos começar pelo fim. Então, são os lados de trás, né? É. Como vocês estão vendo aí, o Lá já começou a tirar os adesivos antigos. Vamos deixar a nossa vida mais colorida agora, né, meu amor? Ah, não. Nossa vida não. Nossa vã mais colorida. Nossa vida não. Nossa vida não. Nossa vida não. Everybody dance! Everybody dance! Everybody dance! Aqui ó, a parte de trás já colocamos adesivos né? YouTube, Instagram, Facebook e arroba Vamos lá, vamos fazer aqui a parte da frente, a nossa engenheira já tá lá em cima para ver o posicionamento, vamos primeiro fazer a limpeza né? Essa parte a gente não vai mostrar para vocês, precisa fazer em dois lá. Como vocês estão vendo eu sou mais alta aqui de casa né? É, 1,27m e meio, ela é a mais alta e aí vamos primeiro tirar o centro e vamos colocar aqui meio que no olhômetro né? A gente tira o centro e a distância aqui de abertura né? Isso aí! Então vamos lá, daqui a pouco a gente mostra para vocês. Pronto! Não, a colocação vai dar né? Porque a colocação faz sozinho, enquanto um fica olhando aqui tirando mais ou menos Tá. Só vai precisar desde tanto nome né? É, o nome depois vai precisar. Terminamos a colocação, depois de muito médio daqui, médio de lá, ficou bem centralizado, só que chegamos a uma conclusão que nós fizemos errado alguma coisa. Devia ter colocado a van lacinho embaixo das novas. É, devia ter colocado a as logo das redes sociais para cima e o arroba van lacinho para o lado de baixo e na cor branca, não deveria estar preta. Mas enfim, se alguém tiver em cima da ponte ou tiver em um lugar mais alto do que a van vai conseguir ver. Conseguir ver a minha altura assim né? É. Não dá para ver. Isso. Mas as logo ficaram aí. Então, se procurar a gente. Tem um nome aqui na frente também né? Tá bem visível. É, procurando. Se for numa das três redes sociais e procurar por van lacinho ou Cris Atelier vai encontrar. E vai encontrar pela nossa logo. Todas as nossas redes sociais tem essa logo, esse formato. Vai ser fácil de achar. Lá atrás a Cris já mostrou. Aqui na frente ficou pronto. Agora só ficou o detalhezinho aqui das, das, dos laços laterais aqui. Mas como vocês podem ver, está pegando sol e o sol hoje está torrando. Então a gente vai esperar o sol desce para o lado de lá. Então depois a tarde pega a sombra aqui. A gente já vai fazer essa alteração. E aí ficou pronta essa parte da adesivagem. Por enquanto né? Vai acompanhar algumas coisas né? É, futuramente conforme a gente está querendo aqui atrás. Vamos dar um spoilerzinho né? Aqui atrás aqui ó. Nessa região aqui. Talvez a gente coloque uma bússola né? É, rosa dos ventos. Ou a rosa dos ventos. Alguma coisa assim. Tá. Alguma coisa aqui também né? Nela terra. É, e a nossa frase talvez aqui do lado né? Que é viajar, conhecer e compartilhar. E aí ela está bem, é, destacada. É isso? Isso aí. Então vamos lá. De tarde vamos, vamos almoçar, vamos dar uma pausa agora que já é quase meio dia. E depois da tarde a gente termina essa parte da adesivagem. E encerra o vídeo também né? Isso aí. Então, até daqui a pouco. Está aí o laço finalizando a parte dos lacinhos na laterais. Tá virado isso? O que? O laço. Ah, isso aí é luzão de ótica. Que luzão de ótica? Que que tá virado? O laço? Tá fora. Mais reto do que isso, o que que tu quer? Não sei. É luzão de ótica? Tu que não vai enxergando direito, meu amor. Tá retíssimo esses lacos. Olha aqui vocês pra ver se isso aqui tá reto. Tá perfeito. Tá igual os outros. Aham. Tu tem esse problema né? Tu tá achando que isso aqui tá reto. Não que eu seja muito enjoado né? Não que eu seja muito enjoado né? Mas vamos manter um padrão aqui de testes intíbitos. É isso? É. Então tá. Olha aí. Quase certinho. Você anda a pingar? Um pouquinho mais pra baixo. 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 Por aí. E agora? Meia boca? Agora tá bom. É? Uhum. Estamos aqui no último lado da van. Último lado não né, meu amor? É o outro lado da van. É, eu ia falar agora mas depois eu não sei que eu sou grosso, estúpido, chato, que só eu sei as coisas. Na verdade a gente tá do outro lado, na última parte. Como vocês, não sei se vocês vão conseguir me ouvir mas... Escuta, escuta, mostra aí, mostra aí. Quem conhece o ditado casamento de sol e chuva? Não. É, como é que é? Sol e chuva. Casamento de viúva. É, mostra lá. Maior sol e sol e violão. Nosso clima aqui tá todo louco. Daqui a pouco daí fica frio né. É, vamos botar uma musiquinha aí, senão não vai adiantar esse barulho aí né. E agora sim pra finalizar o vídeo. Daquela geral né. Aquela geral, então trocamos aqui as, os lacinhos aqui em cima que estavam levantando as orelhinhas. Fizemos essa alteração. Trocamos os lacinhos aqui atrás também. Fizemos essa alteração aí, é, das logo colorida, pra deixar um pouquinho mais chamativo, chamar mais atenção. Pra quem cruzar com a gente pela estrada aí, despertar curiosidade e dar uma pesquisada. Aqui também a gente fez a troca. Deixa eu mostrar aqui na porta. Nas duas portas laterais. O que tá, acho que o sol vai até atrapalhar um pouco né. Mas, fizemos a troca dos lacinhos também. Colocamos essa logo grandona. Aqui na frente, também fizemos lá em cima, apesar de, apesar de ter ficado um pouquinho, digamos, acho que já falamos durante o vídeo né. Devia ter colocado a roupa pro lado de baixo em branco e as logos pra cima. Mas enfim, tá aí, vai chamar atenção, vai despertar curiosidade que é o nosso interesse. aqui na frente também. Tô filmando de pertinho aqui, porque estamos na... Vocês estão vendo esses dedos aí que estão aparecendo na imagem, hein? Isso é a espetona da encrenquinha aqui, que tá verificando se tá tudo certo. Encrenquinha, tu vai ver encrenquinha. Aqui do lado, aqui do lado da porta também. Então ficou aqui ó, o adesivo. E foi substituído os lacinhos né, que estavam levantando as orelhinhas. É, isso aí. Deixa eu agora só falar uma coisinha aqui, que eu já me ajudei a mim. Lá vai. Aliás, no da encrenca e o Roger que vão assistir a gente aí né. Porque sempre assistem o nosso canal e comentam muito. Encrenca, vamos fazer o clube das encrencas. Encrenca 1, encrenquinha 2. Ainda bem que a encrenca mora lá no interior de São Paulo e nós aqui no sul né. Porque se juntar as duas, tá louco? Quem é que vai aguentar? Vamos falar sério, encerra o vídeo aí. É isso aí, esse é o vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscrever principalmente né. Ficou as minhas para receber todos os nossos vídeos que é muito importante pra gente. Dar um like. É. E comentar. Assim ajuda o canal a crescer. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam do nosso novo ano. Como podemos dizer? Carinha nova. É a cara nova da nossa vana sim. É isso aí. É isso aí. Até o próximo vídeo. Quem chegou até no final aqui. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.